O programa Educar para Preservar está com uma parceria com a Orquestra Lira São Joanense e juntos eles vão promover um coro infantil. Ao meu lado está o coordenador do programa, que é o Modesto Flávio. Modesto, conta um pouco pra gente sobre essa parceria. O programa Educar para Preservar já existe há alguns anos. Ele estava sob a coordenação da professora Maria Amélia, do Departamento de Música. Agora eu assumi e a ideia do programa é levar até as orquestras, tanto de São João Del Rey quanto de Tiradentes e Prados, a parceria através de realização de oficina e cursos que venham a oferecer ao público da comunidade de onde se encontram aulas de música em diversos aspectos. E quais os benefícios então para os participantes? No caso do coral, ou seja, cor infantil, jovem ou adulto, esse tipo de atividade propicia algumas qualidades que vale a pena ressaltar. Que uma delas é, no caso, a atenção, a disciplina, pois quando a música deve começar e a música tem momento para terminar, você precisa de estar atento aos comandos, atento ao que vai acontecer, o que foi ensaiado. A música também é um ótimo veículo para crianças tímidas, ou jovem ou adulto tímido, que nesse momento ele vai estar atuando em conjunto e não sozinho, não se sente aí tanto desconforto, não se sente tão exposto. E mais uma qualidade, entre muitas outras, é a questão da sociabilidade. O jovem, a criança, o adulto, ele vai estar trabalhando junto com o outro. E em parceria, o que é muito importante, pois aí ele tem que saber até que ponto a voz dele deverá ressaltar ou não, ou casar com as outras vozes. E como serão feitas as inscrições, Modesto? Qualquer criança pode participar, existe algum pré-requisito? Qualquer criança pode participar, não há pré-requisito, não há sequer um teste musical. Nós entendemos que é importante que a criança chegue lá e participe, ela vivencie a atividade, a atividade está usando uma metodologia de pedagogia musical moderna, já bem discutida, essa é a parte principal da universidade. A criança vai cantar brincando, vai brincar cantando, então não precisa de pré-requisito. Qualquer criança na faixa etária de 6 a 11 anos poderá participar. 12 a 18 anos a gente vai formar um coro jovem, que também tem o mesmo objetivo e poderá alcançar os mesmos resultados. E onde serão feitas as inscrições? As inscrições é só chegar no local, que é na sede da Orquestra Lira São Joanense, que fica na rua Santo Antônio, número 45, no Tijuco, ainda nessa região do Centro Histórico de São João del Rei. Muito obrigado, Modesto. E fica aí então a sugestão para você que tem filho e também para você que é criança ou adolescente e gosta de música. Adriano Moura para o Jornal Regional.